Oi gente, tudo bem? Tô terminando de me arrumar pra ir na mobiliária. Eu vou dar seguimento à compra da casa, da casa da bruxa. Vamos ver se dá tudo certo. Ainda faltam algumas etapas, mas já tá encaminhado, a casa já tá reservada pra gente. Tomara que dê certo, vai dar certo, está tudo lindo, maravilhoso. Depois disso, eu vou encontrar com o Diego Marcol, meu amigo hairdresser. Vou lá conhecer o estúdio dele em Palermo, vou levar vocês juntos, óbvio. E depois a gente vai tomar um café, em algum café lindo de Palermo. Então vem comigo, porque o dia vai ser bem gostoso. Acabei de sair da mobiliária e deu tudo certo. Bom gente, queria então contar pra vocês que a casa que a gente tá comprando realmente é a casa que vocês viram no outro vídeo, que é um apartamento antigo e que precisa de muita reforma, mas a gente tá super feliz. E se todos os trâmites correrem bem, em janeiro a gente já consegue assinar os papéis definitivos e começar uma reforma. Eu já vou falar com o arquiteto pra ver se a gente consegue já adiantar um projeto, começar a procurar referências e tudo mais, porque essa parte, eu acho que é a parte mais empolgante, né? Tipo, de dar a sua cara pra casa que você compra. Então, é isso. Tô muito, muito feliz. E agora eu vou pra Palermo almoçar e comemorar. De novo, eu tô falando sozinha aqui no restaurante e a hoje eu meio que falo assim. Sabe quando você tá com tanta coisa que você tá com o mau humor? É, esse é o meu caso. Eu tô, tipo assim, com muito mau humor. Eu parei aqui na Panera Rosa e pedi uma comidinha. Nossa, muito bom esse pão. Nossa, eu pedi um crepe de langostinos e a cara tá maravilhosa. É muito louco, porque da outra vez eu tava com vergonha de gravar e enfiei a câmera no meio de uma cestinha de pão. Hoje eu peguei emprestado uma caixa pra botar a câmera em cima, tipo, e todo mundo viu, né? Todo mundo tá vendo. Isso quer dizer que toda vergonha pode ser atrapalhada. O melhor onion ring que eu já comi na minha vida. Agora eu devo ficar com aquela pouco horrível depois de comida, assim, que não tem nem batom, nem nada, assim. Quer dizer, tem mais ou menos batom, mas ao mesmo tempo não tem batom. Não sei o que não tá me vendo. Eu comprei lá a conta. Sim. Graças a Deus. Vamos ver quanto deu a conta, mas a gente deu muito menos do que a Dona Céu, né? Tem que ter uma face no dia, né? Tem que ter uma face no dia, né? Oi, gente, tudo bem? Não, tudo bem não. Então eu cheguei aqui no Alila Mensa Estúdio, que é onde o Diego trabalha. A Alila Mensa, ela corta cabelo de mulher e dá curso de penteado. O Diego corta cabelo de mulher e homem e dá curso de corte, não de corte costura, gente, de corte capilar, ó. Pra eu não fazer cagada no meu, eu tenho que vir aqui ter umas aulas com ele. Diego, você quer conferir algumas palavras sobre o seu trabalho? Não, sim. Tu dá uma valerência. E a Mari tava aqui antes cortando a franjinha dela com o Diego. Eu filmei pra mostrar pra vocês. E é isso. Agora a gente vai comer porque provavelmente o Diego está morrendo de fome. Oi, gente. Agora a gente vai tomar um café aqui por Palermo. Onde será que a gente vai, Diego? Diego. A gente tava indo tomar café e passamos aqui na loja Gorrión. E que vem de mochila, masculina e feminina, mas muito lindas as mochilas. E aí como eu precisava de uma pra levar equipamento de fotografia e tal, acho que eu vou ficar com alguma. Vamos ver. Desde 200 anos aqui eu decidi que eu vou levar essa. Olha que linda de passarinho. Ai, foca, por favor. Olha que fofa. E ela é bem pequenininha, assim. Então vai ficar meus equipamentos de fotografia, bateria, cartão. Um monopó... Monopódina, um monopé. E é isso, gente. Bruna Brock. Acho que eu vou levar esse aqui pra você, ó. De aniversário. Quero explicar por que a gente saiu do outro lugar. Não. A gente saiu porque ninguém atendeu. Por isso que a gente saiu. Diego, quer dizer, por que a gente saiu daquele outro lugar? A gente saiu porque não tinha nada de comida. E porque não tinha salgados, né? Agora a gente veio pro nosso terceiro, nossa terceira tentativa, chama Mark. A gente saiu porque não tinha nada de comida.